Pois é, mulherada, vocês estavam certas quando me xingaram que eu comprei aquelas lingerie barata pra mulher. Pense de braba que ficou. Ontem ela foi na cidade pedir pra me trazer uma zorba. Olha o tamanho da cirola. Isso aqui nunca que vai me servir. E também não gostei da cor. Daí eu vi ela falando que precisava uns produtos de beleza pra dar uma melhorada no cabelo. Dessa vez eu não apopei. Resolvi comprar do bão e do mió. É claro que eu não peguei aqueles kits assim pronto tudo da mesma marca porque daí ficava muito caro. Deu um montei bem sortido. Deixa eu trazer aqui ó. Um shampoo bem grandão. Um acondicionador. Máscara. Eu não entendi máscara. Por que que põe a máscara no cabelo? Será que é pra ir em festa fantasia? Pomada pra cabelo, um protetor solar, veio sabonete, veio... Esse aqui eu acredito que seja pra massagem. Porque pra pentear cabelo é muito curto os dentes. Mas enfim tá valendo. Uma chapinha. Daí ela comentou que queria ir nas piscinas assim que viesse o calor. Que precisava um fio dental. Já comprei completo. Fio dental, a escova de dente e a pasta também. E veio de brinde. Uma tchara, um bandaide, fita isolante não sei pra que. Mas o que me enculcou foi esse tarugo aqui, olha. Um taruguinho de argodão com barbante. Ah, deve ser um protetor de ouvido quando usa o secador de cabelo. Mas daí tinha que ter vindo dois. Vocês, mulherada, que entendem mais dessas coisas, o que que vem a ser esse tarugo? Eu acho que é dos bão. Tem uma letra O e B. Deve ser o bão. Eu acho que dessa vez eu acertei. Mulher vai ficar contente. Porque antes de comprar eu pedi opinião pro nosso patrocinador lá da Segna. E o Thiago disse que a Luana só usa desses aqui. Então deve ser coisa boa.